Amanhã é dia internacional contra a discriminação racial. Ontem exibimos aqui no NBR Notícias uma reportagem para mostrar que a implantação das cotas sociais e raciais vem garantindo aos estudantes negros mais chances de ingressarem nas universidades. Hoje a nossa reportagem vai falar sobre o selo Quilombos do Brasil, criado para manter vivas as tradições e para garantir a qualidade de produtos de comunidades quilombolas. Objetos antigos, fotografias, memórias que contam a história dos fundadores da comunidade quilombola mesquita, que fica na cidade ocidental, no estado de Goiás. O quilombo tem suas origens no ciclo do ouro do século XVIII, histórias e tradições que foram passadas de pai para filho. Foi na época da comitiva que veio da escravizão atrás do ouro, tirando o ouro, né? Aí que veio o pessoal. Aí teve os escravos, mas os escravos é muito tempo. E era muito escravo. Aí foi nessa época para cá que surgiu o mesquita. Entre as tradições do quilombo mesquita está o doce de marmelo. Cultivada pelos agricultores familiares da região, a fruta tem árvores centenárias no local. O baldo tem 66 anos. Ele faz parte da sexta geração dos quilombolas. Aprendeu a fazer farinha e doce com os pais. Já vem de geração, né? Já crescendo fazenda. Dona Santina tem 68 anos e, além da marmelada, faz doces de leite, amendoim, coco e goiabada. Os produtos são vendidos em feiras e mercados. Me ajuda. A minha aposentadoria é pouca e eu faço doce porque ajuda, né? A minha renda. Um dinheirinho a mais. Aqui vivem 785 famílias, descendentes de escravos que chegaram há mais de 300 anos. Hoje a comunidade luta para manter vivas as tradições e ter o reconhecimento dos produtos que geram renda para os moradores. O selo, ele vem justamente nos valorizar as nossas produções, valorizar esse legado que nós nunca tivemos oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho fora. Às vezes é muito dentro, é muito interno. E com o selo vem essa possibilidade de levarmos muito mais adiante. O selo Quilombos do Brasil integra o programa Brasil Quilombola. A ideia é promover o desenvolvimento produtivo e apoiar a autonomia econômica das comunidades de Quilombos. A criação do selo é exatamente para somar valor aos produtos das comunidades quilombolas e é uma forma de marcar essa produção no mercado e de estimular a produção das comunidades quilombolas ao mesmo tempo que dá visibilidade para esses grupos.